Oi, meus amados, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma reflexão? Hoje é quarta-feira. Então, domingo, acho que domingo, segunda e terça não deu, gente. É complicado. Às vezes pensam, mas o que essa mulher faz que é tão complicado? É muito corrido, muito corrido. Eu quero até dar os parabéns para as pessoas que eu sigo. Eu sigo algumas youtubers aí que o conteúdo delas são os mesmos que os meus. E elas postam todos os dias, no mesmo horário, no falha um dia. Sete dias por semana, no mesmo horário, todo santo dia, no falha um dia da semana, postando vídeo. O conteúdo delas é de dona de casa, como eu. Lavando, faxinando, arrumando, trabalhando. E não pagar conta, cuidando de criança, é o mesmo que o meu. E eu não consigo, gente. Então, eu estou dando os parabéns para essas youtubers que eu sigo aí. E para todas que têm conteúdo de dona de casa e conseguem postar todos os dias, exatamente, ainda mais ainda, que é mais difícil ainda, postar no mesmo horário. Fiel ao horário. Eu não consigo. Então, eu não postei as minhas reflexões no domingo. Não postei na segunda e nem ontem, que foi na terça. Estou vindo hoje, conseguindo hoje. Porque hoje a Giovana foi para a escola, né? Então, ela fica lá até às cinco. E hoje eu não precisei ir para o meu trabalho, porque a minha patroa não... Ela tem um salão de beleza, hoje ela não tinha cliente durante a manhã. E disse que eu não precisaria ir hoje. Então, arrumei esse tempinho, vim aqui para fazer a nossa reflexão de hoje. Então, bora lá para a nossa reflexão de hoje? Bora lá para a reflexão de hoje. É assim. Seja feliz nesse momento. Esse momento é a sua vida. Então, o que eu entendo por ser feliz hoje, agora? Porque o amanhã pertence a Deus, né? Às vezes a gente não é feliz porque a gente não tem um algo, né? Não tem o carro desejado, não tem a casa desejada, não tem uma roupa que é o desejo. Por um sapato, às vezes a gente fica triste. E Deus não se agrada da tristeza, né? Porque Ele não nos fez para sofrer e para ser tristes. Ele nos fez para ser feliz e ser para cima, né? Então, nós temos que andar olhando para frente. Nunca olhando para o lado, para baixo ou para trás. Porque a gente não vai em busca da felicidade. A gente não consegue almejar a felicidade. Às vezes a gente fica olhando para o lado e encontra uma grama verdinha do vizinho. Aí a gente fica triste porque a nossa não está tão verde quanto a deles. Mas, de repente, a gente está deixando de ser feliz por uma água que nem existe. Talvez aquela grama verdinha lá do vizinho, que você está almejando e falando que está triste que a sua não está tão verde quanto a dele. Às vezes é até uma grama sintética. A sua é natural, a sua vem da natureza de Deus, das enraizadas de Deus. Então, vamos parar de olhar para a grama do vizinho, achar que a sua não está tão verde quanto a dele, que às vezes a dele é sintética, a sua não é. A sua é a verdadeira, só que você está deixando de olhar para a sua para olhar a do vizinho. Então, vamos cuidar da nossa grama. Vamos vitalizar a nossa grama. Se a gente ser feliz, porque eu creio assim, planta é vida, planta tem vida. Se você cuidar dela, se não cuidar dela, ela morre, ela envelhece, ela se acaba. Então, vamos cuidar da nossa grama, ser feliz com a nossa grama sim, verde ou não. Mas vamos cuidar que ela vai ficar muito mais verde que a do vizinho e vai crescer. Então, vamos parar de olhar para o lado, para baixo ou para trás e sermos felizes. E o momento de ser feliz é o hoje, não é o amanhã. Então, gente, não vamos ficar esperando o amanhã acontecer, o carro chegar, a casa ficar linda, pronta. Não vamos ficar esperando aquele salário aumentar, aquele emprego acontecer, aquela porta de emprego abrir. Claro que temos que orar e correr atrás de tudo, porque Deus nos prometeu que a gente teríamos o melhor da Terra. Mas vai depender da gente, a gente tem que correr atrás sim. Mas não vamos nos sentir triste nesse momento. Só de abrir os olhos todas as manhãs já é um milagre de Deus. Só isso já é um motivo para a gente ser muito feliz. Muitos queriam enxergar e não enxergam. Quando a gente acorda, Deus nos permite acordar, abrir os olhos, enxergar a natureza, o sol. Mesmo que o céu esteja cinza, quem faz o dia bonito é a gente, é a nossa felicidade. Não importa a cor do céu. Vamos ser felizes no dia de chuva, no dia de sol, no dia de frio, no dia de calor. Vamos ser felizes. Quantos não têm uma perna e é tão feliz? Quantos não têm um teto para ser abrigado no sol e na chuva e é feliz? Então, vamos parar de murmurar, olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos e sermos felizes. E é hoje o momento, hein? Não fique esperando o amanhã acontecer, não. Porque talvez o amanhã, se você for feliz hoje, no momento agora, no momento, Deus vai se agradar tanto da sua felicidade que o amanhã vai ser muito mais feliz. É dia após dia para a gente conquistar as coisas, né? Então, vamos ser felizes hoje. O momento é hoje e Deus está nos falando hoje. Hoje é hoje, não é amanhã. Daqui um segundo a gente não sabe nem o que acontece. Tudo daqui um segundo pertence a Deus. Seja feliz por estar ouvindo essa palavra. É só de ouvir essa palavra, de estar nesse vídeo. É só de você ter chegado nesse vídeo. Você já tem que se sentir feliz. É uma reflexão para ânimo, para a sua vida, para dar uma alegria para a sua vida. Então, é uma palavra de reflexão para te exaltar a sua vida. Te colocar para cima, não para baixo. Então, vamos parar de olhar para o lado, para baixo e para trás. Vamos olhar para frente, rumo ao alvo. Que é... Vocês querem coisas materiais? Sim, queremos. Precisamos, né? Mas o espiritual também tem que estar lá em cima, no alto. Tem que estar batendo com o material. Não adianta o material estar lá em cima e o espiritual estar lá embaixo, né? Enterrado. Vamos ser felizes hoje. Ser feliz é coisa espiritual, não é material. Ser feliz é uma emoção, é um sentimento, não algo que você tem. Você tem que sentir e se esforçar. Né? Deus nos falou antes de partir. No mundo nós teríamos aflições, mas nós que teremos que ter de bom ânimo. Então, vamos ter esse bom ânimo, vamos ser felizes. Com o que temos hoje, o que temos hoje aqui. Hoje tem arroz, feijão e ovo? Vamos ser felizes com esse arroz, feijão e ovo. Amanhã você pode ter um frango, uma carninha. Vai depender de você. Para Deus te exaltar e dar o que você quer. Tudo que nós pedimos com fé e com alegria, com esperança, ele vai nos dar. Mas vamos ser felizes. Porque nós temos a vida, que é uma coisa maravilhosa, esplêndora. E é enviada por Deus a vida. É entregue nas nossas mãos por Deus. Então, tudo que vem de Deus é de bom ânimo e de coração. Então, vamos ser felizes com o que Deus nos deu. O que nós temos hoje é a nossa felicidade. Amanhã pode ser muito mais. Tá bom? É só profetizar e crer. Somente crer. Assim diz o Senhor. Tá bom? Então, vamos ser felizes hoje. Agora é o momento. Agora é o momento. Agora é a nossa vida. Amanhã pertence a Deus. Então, essa é a reflexão de hoje. Vamos refletir nisso aí. Vamos ser felizes, gente. Bora lá, bora lá. Tá bom? Beijo e fiquem com Deus, hein? Até amanhã a nossa reflexão. Beijo e fiquem com Deus.